Quando eu estiver triste, simplesmente me abraça Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver triste, simplesmente me abraça Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco, subitamente me bate Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti